É isso, é isso, é ela mesmo, afasta a perninha, nós vamos trabalhar um pouco de força, equilíbrio e alongamento, tá? Deixa os beijinhos bem abertos no chão, se os seus pezinhos estiverem suados, fica de meia, tá? Se não vai escorregar, eu não quero que ninguém escorregue aí, respirou, assopra, assopra, de novo, solta, mais uma, solta, de novo, Relaxou Mãos na nuca, segura aqui atrás, desceu Segura aí, fica, respira Aí, encosta o cotovelo no joelho Cotovelo esquerdo, no joelho direito Olha lá pra cima no cotovelo direito Respirou Trocou Aí, voltou Solta os braços, solta a cabeça Mantenha lá em cima Respira Assopra Assopra Abriu o pé direito Flexionou Fica lá embaixo Segura Olha lá em cima, fica Respira Desce Ficou Ficou Passou Prende a barriga Volta o braço Saiu da postura Fechou a perna Inspira Inspira Espera aí que eu vou Abaixa aqui Inspira Solta Abre o pé esquerdo Flexionou Fechado Desceu lá Prende a barriga Esticou Agora na mão primeiro Respira Assopra Desce Segura lá Fica Um Dois Três Voltou Prendeu a barriga Saiu Inspira Assopra Mais duas Inspira Assopra Muito bem Virou de frente Para a perna Acabar no chão Flexionou Respirou Estendeu Vai respirar Descer lá Na frente Desceu Ficou Segura Flexiona o pé Lá de trás Mantém Inspira Ficou Voltou Mão no chão Arrastou Inspira Inspira Solta De novo Prende a barriga Virou para a outra perna Travou Desceu Esticou Foi lá embaixo Segurou Fica Um Dois Três 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 Respira 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 Desceu Desceu Abriu Abriu Segura Em baixo Força Os joelhos Com os cotovelos Segura Lá Vou virar Para vocês verem Respira Solta Lá na frente Puxa os joelhos Para trás Inspira Solta Segura Inspira Inspira Solta De novo Subiu Flexiona Tronco Olhou lá para cima Mantenha lá em cima Respirou Olha como essa parte de yoga Sua Assopra De novo Assopra Mais uma Assopra E de novo Assopra Voltou Fechou Desceu Respira Fundo Assopra Respirou Assoprou Respirou Respirou Assoprou Assoprou Jogou o tronco Lá na frente Segura um pouquinho Fica aqui nessa posição Respira Assopra Assopra E de novo Assopra Vamos apoiar o joelho no chão Apoiou Perna direita Deixa eu vir mais para cá Não quero pegar colchão hoje Não quero sair onde eu estou Aqui Assim Perna direita lá na frente Certo? Passa a mão para o meio Se não der Pode ficar aqui Mas é para tentar Porque vocês estão bem quente E não vai machucar Segura Respira Sobra a volta Lá embaixo Ficou Respira Um Sobra a ponta do pé Fica Fica Aí nós vamos aproveitar para esticar um pouco mais Foi lá Na frente Até onde der Fica um pouco Se puder estica lá Aí apoiou Subiu Ai, você tá pra caramba Voltou a perna lá atrás Respira O alongamento que a gente está pegando hoje É fruto da aula da terça-feira Que ele apaixa, levanta, apaixa, levanta Dá uma boa de uma alongada no corpo Viu, gente? Vai, outro lado Jogou a perna lá do lado Desceu Até onde der Pode ficar aqui Sentiu que doeu? Tá ótimo Já esticou Vai Desceu Ficou embaixo primeiro Fica Um Sobe a ponta do pé Ai, espaio muito aqui, ó Aqui Vai, gente Vamos comigo Sente isso que eu tô sentindo Vai Respira Vai Vai Vamos esticar Vai Vai Ui Vai Tacho Vai Estica Fica Nossa, que relaxada Que dá depois Vai Fica aí Cada um no seu limite Voltou devagar Lembrando que Da lei Ginástica Olímpica Ajuda tudo Aí, muito bem Juntou o joelhinho Relaxou Respira Sol Mais uma vez Inspira Sol De novo Vamos alongar a virilha Esse velho pega muito também, tá? Quatro apoios De novo Joga a perna pro lado Certo? O que a gente vai fazer? Empurrar até onde der Vai E deita Fica aí um pouco Flexiona o pé de lado Segura e fica Um Dois Respira, gente Deixa eu sentir isso Pra que fazer o alongamento? Pra sua postura ficar melhor Pra sua musculatura ficar mais Flexível Pra que você não tenha câimbras Subiu Ah Fecha Ai, o problema é fechar as pernas Ai, senhora Ai Abrir é fácil Fechar é difícil Respira Solta Prende essa barriga Respira Lembrando que Quando você se alonga A sua pressão equilíbrio Se ela tá baixa Ela volta Se ela tá alta Ela baixa Tá? Posicionou Abrir Flexionado Barriga presa Barriga presa Cotovelo Desceu Vai Vai Fica um pouco Respira Sol Sol De novo Sol Mais uma E soltou Voltou, voltou Fecha Outra lembrança Uma coisa que eu quero trazer Pra vocês é Quem faz esticar o músculo É o cérebro Não é o músculo O cérebro entende Que pra aquela musculatura Precisa de mais elasticidade Ele alonga Tá? Perna na frente Olha que coisinha de meia bonita Vai Não passei Não passei Pando hoje Tá, gente Respira Desce De novo Foi lá embaixo Segura Minha mãe vai me matar Quando ela vê a cor da meia Porque ela ficou atrás De mim o dia inteiro Passa pelo Passa pelo Eu já passei Olha que xia mentirosa Vai Segura Respira 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 Aí voltou Respira Foi De novo Vai E mais uma Foi Muito bem Puxa a perna Pega lá na pontinha Do pé Aqui, tá? Mão Esticou pro lado Segurou Fica Desce Esticada da frente mesmo Ponta do pé Olha lá na mão Olha os ombros Relaxa os ombros Estica o pescoço Estica o pescoço Aí fechou De novo Trouxe as duas Segura Embaixo Entrelaça os dedos Um beijo Um beijo Dora Um beijo pra você Respira Começou a travar de novo Assopra Mais uma vez Inspira Assopra De novo Será que eu travei? Não Vai Aí desceu Segura Fica aí Nessa postura Gente Fica aí Fica aí Não sai daí Agora que eu perdi o chat Fica aí na postura Obrigado Humildo Isso aí Maravilha Aí volta Respira Sol Mais uma Minha mãe Menina Envertebrada Ela também era Ela também era Bem molinha Mas eu tô duro hoje Pra finalizar Deitou Prende a barriguinha Mão no chão Esticou Respira Assopra Olha o pezinho Vem Antes de mais nada Olha aqui meus ombros Encostar Cervical Força Vocês vão alongar Bota esse calcanhar Pra lá Vai Empurra o chão Segura Um Dois E três Esticou a ponta do pé Mão no meio Afasta Até onde der Segura Fica aí um pouquinho Até onde puder Inspira Inspira Sol De novo Sol Mais uma Aí fechou Apoia a mão atrás Empurra lá pra trás Um pouquinho Até onde der Fica 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 Com impulso Vamos sentar Tô aqui Subiu Tá acabando Eu falei que ia fazer uma coisa bem esticadinha Subiu Mão lá atrás Respira Empurra Fica um pouco Estica a perna Aperta o pulmão Tenta juntar os cotovelos Vai De novo Mais uma Solta Respira fundo Balança o braço Respira Solta Mais um Um beijo Rogério Lopes Subiu Desceu Tá acabando Tá Respira Respira O segredo de você sair de uma ginástica É você sentir que seu corpo tá cansado Mas não que a tua mente tá cansada O segredo de você fazer um exercício físico É você sair com a sua mente leve Como eu tô me sentindo agora Respirou Namastê